Música 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 E aí, senhor, Cuba, sobrevive a paz Sabem, vacate, bebo, porquê, que a pena Pessoal, tá com noção de uma barra, não é boa na missão E a terra do seu corpo, a gente a me amar E a terra do seu corpo, a gente a me amar Não é boa na missão, ela é boa na missão E a terra do seu corpo, a gente a me amar E a terra do seu corpo, a gente a me amar O que é isso? 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 O que é isso?